Olá, boa noite! Começa agora o Terra Viva, DBO na TV. Seja muito bem-vindo! E a gente abre o programa com a coluna Mercado Futuro, com as principais movimentações da semana. Amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, eu sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo de milho na semana. Bom, pelo lado do boi gordo, a gente verificou um ligeiro aumento das tentativas de compra abaixo das referências em relação às semanas anteriores. E por que isso? A gente viu que no mercado atacadista de carne com osso, os preços vêm recuado. Passado a época de carnaval, de festividades, os preços da carne bovina, principalmente do traseiro e das cortes grill, têm recuado em função de uma renda disponível da população mais enxuta nesse período. Isso também refletiu nos preços de balcão. Aqueles preços de balcão em São Paulo, que a gente via ao redor de R$240, R$245 a R$1, R$2 semanas, atualmente estão mais próximos de R$235. Mas é importante a gente reforçar também que os negócios ao redor de R$235 não tiveram volume. Isso é mais uma tentativa de compra nos preços de balcão. Por quê? Porque o pecuarista, nesse momento, possui uma capacidade de suporte maior do que ele tinha nas semanas anteriores. As chuvas foram irregulares em novembro, dezembro, boa parte de janeiro, mas em fevereiro as chuvas vieram com maior frequência. E o pecuarista, nesse momento, sim, possui uma maior capacidade de retenção de animais no pasto. Então, ele consegue cadenciar um pouco mais a venda desses animais na medida em que ele precisa de caixa ou que ele consegue ver um preço mais atrativo conforme os dias passam. Olhando para o mercado milho, um mercado muito travado, assim como as semanas anteriores, a gente tem preços somente nominais em boa parte das praças pesquisadas. O comprador tem um preço ao redor de R$63, R$64, enquanto o vendedor está mais próximo de R$65, R$66, mas sem negócio concretizado. O vendedor, vendo os preços beirarem o seu custo de produção, não tem interesse em vender, enquanto o comprador faz apenas negócios pontuais para se restabelecer. A gente tem visto também que boa parte do frete tem sido voltado totalmente agora para a logística da soja e isso acaba colaborando para deixar o mercado de milho mais enxuto que o normal. Mas é fato que as engrenagens entre o comprador e o vendedor estão muito distantes. Isso dificulta uma maior tração dos negócios nesse momento. Acho que o ponto principal, não só para o boi, mas também para o milho, é a gente observar o dólar. O dólar, nos últimos dias, nas últimas semanas, acabou ganhando um pouco mais de firmeza. Hoje gira mais próximo de R$4,99, R$4,98, R$5, e esse é um fator primordial para a gente precificar as commodities, não só o boi, mas também o milho. Bom, pessoal, essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês, como do time da Radar e Vimentos, um forte abraço. Até mais! Obrigada, até mais! E o Ministério da Agricultura anunciou a abertura de um novo mercado para os produtos nacionais. É o 15º neste ano, segundo o Mapa. Após uma série de reuniões com representantes do governo de Oman, foi autorizada a exportação de bovinos vivos para abate e engorda ao país do Oriente Médio. Em 2023, Oman importou 330 milhões de dólares em produtos do agro brasileiro. As carnes representaram 55% desse total, com a proteína de frango sendo o principal destaque. E chegou a hora de conferir o mercado dos insumos mais utilizados pelos pecuaristas na engorda do gado. As informações da Scott Consultoria. Olá a todos, eu sou Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje eu trago informações a respeito do poder de compra do pecuarista em relação ao farelo de soja. Bom, segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, a tonelada do farelo de soja, nessa primeira quinzena de fevereiro, ficou negociada em média em R$ 2.180 a tonelada. Isso corresponde a uma queda de 7% em relação ao mês anterior e uma queda de 25% em relação a igual período do ano passado. Agora, aqui no país, a gente começou a colheita da soja grão e junto a isso a gente está observando uma desvalorização do dólar e uma desvalorização dos prêmios nos portos, o que acaba colaborando para esse cenário de baixa do preço da soja grão e, consequentemente, do farelo de soja. E igual comparação, o preço da rouba do boi gordo teve também uma desvalorização nessa primeira quinzena de fevereiro em relação ao mês anterior de 2,6% e uma queda de 15% em relação a igual período do ano passado. Mas a queda da rouba do boi gordo foi em menor intensidade quando comparada com o preço do insumo, ou seja, o poder de compra do pecuarista melhorou nesse período. Considerando a praça aqui de São Paulo, atualmente a gente consegue comprar uma tonelada de farelo de soja com 9,4 arrobas de boi gordo. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. A gente que agradece. Terra Viva, DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o Terra Viva, DBO na TV. E sexta-feira é dia de Pecuarista em Prosa com a jornalista Flávia Marques. E o assunto de hoje é criação de Braford no Rio Grande do Sul. No Pecuarista em Prosa de hoje, eu converso com a Yara Sunhé, que trabalha com cria de animais da raça Braford em Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul, bem próximo ali da fronteira com a Argentina. Yara, seja bem-vinda aqui no nosso Pecuarista em Prosa. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Que honra estar aqui com vocês conversando um pouquinho do Rio Grande do Sul para o resto do Brasil. A gente que agradece a sua participação. E conta para a gente aí qual que é o diferencial aí dessa região. Quais são as características? Então, o Rio Grande do Sul, onde eu estou, que é Lavras do Sul, que é divisa pertinho da Argentina e do Uruguai, a gente cria gado no bioma pampa. O bioma pampa, para vocês terem uma ideia, no Brasil, ele representa só 2% de todos os biomas, dos seis biomas brasileiros. No entanto, aqui no Rio Grande do Sul, ele representa 63%. Então, esse bioma tem uma característica muito interessante, que ele é basicamente campestre. Ele é feito por gramíneas, mais de 450 gramíneas, 150 leguminosas, poucas árvores, um ambiente totalmente campestre e pastoril, ideal para a pecuária de corte a campo, que é o que nós temos nessa região. Esse bioma pampa é o mesmo que tem no Uruguai, na Argentina, onde a gente vê aquelas belas paisagens com gaúcho, com a nossa cultura, com a nossa tradição, e com o nosso gado europeu ou de raças sintéticos, sintéticos, de cruzamentos industriais. E por que o Brafford é tão adaptado a esse bioma? Diferente aí do Nelore, né? Exato. O que acontece? O Nelore é uma raça zebuína, que é adaptado aos trópicos, ao calor, tem características físicas do Nelore, como o maior número de glândulas sudoríparas, pelo curto, a cor do Nelore é branco, tudo para refletir, para não absorver o calor. Então, o Nelore é muito adaptado aos trópicos, ao contrário da gente, que no Rio Grande do Sul, a gente foi composto há mais de 150 anos por raças britânicas, né? Essas raças britânicas, elas têm uma adaptação, são mais adaptadas ao frio, porque tem também uma composição, tem um maior número, um metabolismo mais alto, né? Tem como formas de irriter o calor, o pelo mais comprido, enfim, teve várias características que fizeram que essas raças britânicas se adaptassem bem à região sul do país, lembrando que a região, a nossa região, o Rio Grande do Sul, é um clima subtropical, que tem as quatro estações bem definidas. E respondendo a tua pergunta, este cruzamento que a gente faz, que é o Brafor, que é o Erifor, com o Nelore, ou o Erifor com o Brahma, com as raças ebuínas, ele tenta pegar o melhor dos dois, né? Ele tenta fazer com que o animal produza melhor, que ele expresse as características positivas, né? Que uma boa heterose dá em cada uma das qualidades que cada um desses animais traz, e tenta produzir melhor. Então, assim, o zebuíno no Rio Grande do Sul entrou, no meu caso, que a gente tem em Erifor, entrou o Brafor, né? Principalmente pela resistência aos ectoparasitas, como o carrapato, outros animais, berne, outros ectoparasitas, como o berne, um animal mais resistente, mais rústico, e também com maior adaptabilidade ao calor. Então, esses cruzamentos têm dado muito certo no Rio Grande do Sul, tanto o Brafor, como o Brangos, né? Que é a cruza do Angus com o Nelore, enfim. Então, a gente vê no Rio Grande do Sul muito bem definidas mais essas raças, né? Que são tanto as europeias, como esses cruzamentos. Diferente do Brasil Central, que é todo, né? De raças ebuínas, como o Nelore. Pode ser considerado um dos principais polos de criação de Brafor do Brasil? É isso mesmo? Com certeza. Com certeza. E é um mercado que tem crescido bastante, né? Tanto o Brafor como o Brangos, mas é um mercado que está em pleno crescimento, inclusive com a inseminação artificial. Tem se levado muito sêmen. Eu não sou produtora de genética, né? Eu sou de gado comercial, mas eu compro genética, então a gente vê muito sêmen sendo vendido para o Brasil Central, a fim de melhorar essas qualidades também no Nelore, né? Uma carne, a carne europeia tem algumas características. O Nelore está impressionante, o crescimento, né? O desenvolvimento nessa área de cartas, mas o europeu tem algumas características como o ômega 3 muito maior que o ômega 6. Enfim, então a gente vê esse trabalho inverso também. Assim como o zebuíno chegou para nós, o taurino tentando ocupar alguns espaços. Claro que com esse calor tropical é difícil uma raça pura, mas com o Nelore fazer o Brafor se espalhar também. Tem vários criatórios, pessoas no Rio Grande do Sul que já vendem direto e tem fazendas no Brasil Central para fazer essa venda de meio sangue ou de três oitavos, enfim, dos Braforos na região. E no verão, tem algum cuidado aí especial para o cuidado do manejo da raça? Não, pelo contrário. No verão, o Braforo é a melhor coisa que tem, porque justamente no verão a gente tem muito problema aqui dos ectoparasitas, principalmente carrapato, que é uma coisa que o Nelore é muito resistente. Então, para vocês terem uma ideia, a gente chega a fazer manejos, ao ano vem seis vezes na mangueira, às vezes até mais necessariamente, com terneiros também, fazer vários manejos com a ternerada. E o Braforo, ele soma no verão para nós, com essa cruza, que a ideia é que ele seja mais resistente do que um gado puro. Então, no verão não é um problema e no inverno, que seria, digamos assim, o problema maior do Nelore, no cruzamento ele consegue se manifestar bem as características boas com o gado europeu. No inverno prevalece o gado europeu e dá um animal, uma carcaça muito boa, com rendimento aí de 52% a 58% da carcaça, em animal gordo, jovem. A fertilidade também é muito boa do Braforo, que melhora os índices do Nelore também. Então, a gente consegue fazer um bom cruzamento e uma boa adaptabilidade ao bioma que a gente produz. Então, é uma bela, além da paisagem bonita, eu brinco, né? O Braforo tem as características físicas, muitas, às vezes, do Nelore, mas com a cor do Hérifo, que é o vermelho com o branco, fica bonito de ver no nosso pampa. E agora, falando um pouco de mercado, Yara, o Braforo começou o ano bem, bastante pecuarista repondo o rebanho, ou ainda está mais fraco? Qual que é o cenário aí que você traz para a gente? A gente está nesse ciclo. Eu não sou, como eu te disse, eu sou produtora de gado comercial, não de genética, mas eu sou uma compradora, digamos, da genética. O que a gente observa é que esse ano de 23, foi um ano muito crítico para a pecuária, a gente vê muito aí no Terra Viva, o pessoal falando, ciclo de baixa. Então, se nota que os investimentos estão bem menores que nos outros anos, não só em compra de toros, compra de fêmeas, mas também como inseminação, e até essa parte assim. Mas eu acredito que na virada do ciclo, segundo o que a gente vê, inclusive aí no Terra Viva, o ciclo está terminando, a fase de baixa que já vai virar, vamos torcer, então que venham melhores tempos para o mercado Braforo aí no Brasil inteiro, e no Rio Grande do Sul também. Torcemos aí para um cenário bem positivo, né, Yara? Bem positivo, tem que ter, né? Exatamente. E por ser aí uma região de fronteira, tem compradores de outros países aqui da América do Sul? Como que funciona? Não, é bem difícil pelas questões sanitárias, né? Tanto com a Argentina, com o Uruguai, é bem difícil. Antigamente esse gado, tipo, por exemplo, o primeiro Braforo que veio foi de alguém que comprou um touro na Argentina, né, do Érifor com o Brahma, né? Eu acho que foi em 1965, se não me engano. Então, já teve isso, já teve mais facilitado. Hoje, as barreiras sanitárias para gado vivo é muito complicado, então, o que chega é mais em seme mesmo, né? Em inseminação artificial. Então, tanto de lá para cá, Argentina, Uruguai para cá, como de criatórios daqui para lá, cabanhas daqui para lá. Correto, viu, Yara? Infelizmente, o nosso tempo acabou, passa super rápido. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui hoje no nosso Pecuarista em Prosa. Volte sempre! Obrigada, o que vocês precisarem. O Aparaço dos Gaúchos aqui para vocês. Tem muitos ouvintes e telespectadores, né? A gente que agradece. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima! Até a próxima! Fernando Penteado, novo presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais, tomou posse nesta semana. A Asbram tem um novo presidente, Fernando Penteado. O mandato vai até o fim de 2025. E o novo representante da associação falou dos desafios para este ano. Vamos ter um ano com muito trabalho, sempre com as contas na ponta do lápis, fazendo para o nosso pecuarista. A associação, essas 81 empresas, tem 15 mil colaboradores de campo. Então, esses 15 mil colaboradores de campo, eles levam informação aos pecuaristas de que maneira utilizar a suplementação para que seja mais sustentável. Então, nós vamos trabalhar bem esse ano de 2024, para que em 2025, nossos clientes pecuaristas consigam usufruir dessa melhoria. Juliano Sabella, ex-presidente da associação, encerrou o mandato com 88 associados. De janeiro para cá, mais três chegaram. Internamente, a expectativa para os próximos dois anos é de que esse número passe de 100. Hoje, mais de 75% do mercado de suplementação está dentro da entidade. Isso é muito importante. Em 2022, nós começamos o ano com 79 e agora, começar em 2024 com 91 é muito importante. E vamos trabalhar, continuar divulgando a importância das empresas se associarem às BRAM e vamos, em breve, passar dos três dígitos e passar dos 100 associados. A cerimônia de posse também deu espaço para discussões sobre as principais demandas do setor de nutrição animal. A desoneração da folha de pagamento é uma das prioridades da nova gestão da ASBRAM. A isenção tributária é fundamental para que o setor possa crescer cada vez mais. Alguns setores do agronegócio não têm esse imposto. As rações e suplementos para bovinos ainda têm e isso, com certeza, limita o uso. Tudo que é produzido de suplemento mineral é suficiente para mineralizar corretamente 43% do nosso rebanho. Então, a gente tem muito produtor que não tem acesso ou tem acesso mas usa uma subdose e, reduzindo o custo para o produtor, com certeza, a gente vai trazer benefícios para todo mundo. O mercado entende que a desoneração seria benéfica tanto para produtores quanto para consumidores. A gente precisa disso para gerar a parte mais econômica, para incentivar, para baratear o custo. Essa é uma luta já, uma briga do mercado, da Asbrand, das empresas de nutrição como um todo há bastante tempo. A carga tributária realmente acaba pesando muito no nosso negócio e a suplementação dentro da pecuária também tem um peso muito grande no sistema produtivo. Então, o que a gente entende? Essa isenção é uma forma de a gente tornar o nosso produto mais acessível, o nosso produto estando mais acessível o pecuarista tende a usar o produto da forma correta e intensificar a produção. Aumentando a produção, vai produzir mais carne no mesmo ambiente, nos mesmos hectares, com as mesmas fazendas, na mesma área já aberta. E automaticamente também a gente consegue entregar um produto para o consumidor final, um produto mais barato. Aumentar o número de associados e reduzir a tributação. Esse é o grande objetivo da Asbrand em 2024. Uma ideia nossa é tentar eliminar o pisco-fins, melhorando assim a cadeia como um todo. Para esse ano é a meta é continuar o que já vem sendo feito e melhorar, se Deus quiser. E no próximo bloco tem o fechamento do mercado do boi gordo e as cotações nas principais praças do país. É rápido, até já! Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E vamos agora as informações sobre o mercado do boi gordo e as cotações nas principais praças do país. Os preços da rouba do boi gordo não reagiram após o carnaval e continuam pressionados de acordo com o CPEA. E isso porque os frigoríficos ainda estão comprando pouco. A Scott Consultoria destaca que o consumo em São Paulo está retraído, o que dificulta o escoamento da produção. Por causa disso, em média, as escalas de abate estão em 10 dias. Já o boi China não sofre grandes alterações e está sendo negociado por R$ 240,00. Vale ressaltar que a Praça Paulista é usada como referência para as demais regiões do país. O carnaval não atrapalhou as exportações de carne bovina. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a SESECS, os embarques de fevereiro alcançaram a marca de 104.910 toneladas. De volta ao mercado brasileiro do boi gordo, o balanço do dia da Scott Consultoria apontou mudanças nas cotações em cinco das 32 regiões consultadas, sendo quatro quedas e apenas uma alta. O preço subiu no oeste do Rio Grande do Sul, com o boi indo para R$ 8,25 o quilo vivo, o que seria o equivalente a R$ 244,50, a prazo e sem descontar o Fundo Rural. No sul do Tocantins, o macho caiu para R$ 205,50. Em Marabá, no Pará, o pecuarista paga agora pelo boi R$ 208,00. No sul de Goiás, também teve queda, mas desta vez ficou por conta da fêmea, que está saindo por exatamente R$ 200,00. Fechando a lista no sudeste do país, na capital mineira, em Belo Horizonte, o macho caiu e está sendo comercializado por R$ 215,00. E esse foi o Terra Viva da Eberna TV de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto